No topo da alta montanha Eu posso te ver Eu posso te ver Minhas profundas corovali Eu sei que é você Eu sei que é você No topo da alta montanha Eu posso te ver Eu posso te ver No mais profundo escuro vale Eu sei que é você Eu sei que é você Pra onde mais eu posso correr Se não é você Onde eu posso me esconder Se tudo pode ver Se você está em todo lugar Insiste em me amar Eu sei que é você Não vai me deixar Não me deixa ir, não me deixa ir Não me deixa ir, não me deixa ir Pra onde mais eu posso caminhar E amarrou com cordas de amor Sem você não posso respirar Meu lugar perfeito é só Pra onde mais eu posso caminhar E amarrou com cordas de amor Sem você não posso respirar Meu lugar perfeito é você Meu lugar perfeito é só Não me deixa ir Não me deixa ir Não me deixa ir Meu lugar perfeito é só Onde mais eu posso correr Se não crucer Onde eu posso me esconder Se tudo pode vir Se você está em todo lugar Insiste em me amar Se você está em todo lugar Se você está em todo lugar E... 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 E...